O futebol amador ganha uma nova força. Foi criada a Liga de Futebol Amador de Terezina. Ela surge com o objetivo de valorizar o futebol amador na Grande Terezina. Nós procuramos uma definição, fizemos várias reuniões e agora com toda a documentação regularizada vamos procurar tornar ela de utilidade pública. Já filiamos a entidade, a Federação de Futebol do Estado do Piauí e estamos discutindo com toda a diretoria o calendário. A primeira competição que deve acontecer deve ser o Campeonato Metropolitano e a organização espera que venha com sucesso. Realizar uma Copa Metropolitana envolvendo toda a Grande Terezina. Nós pretendemos dar o pontapé até a primeira quinzena do mês de julho, já estar definindo essa situação. Realizar a competição já a partir de agosto até o mês de outubro. Depois, já finalizando o ano nesse primeiro momento, realizar a segunda edição do Campeonato Sub-23. Os dirigentes elogiam essa iniciativa da Federação de Futebol do Piauí com o futebol amador. Ele veio em boa hora porque o esporte estava um pouco abandonado e graças a Deus agora com o apoio da Federação até a pessoa que participa, o atleta que participa, ele vê que é uma valorização já para o atleta que está envolvido com a Federação, que é o órgão profissional. A Federação está dando apoio total em arbitragem, apoio total também em material que for precisar para os jogos. Isso é importante ter a liga e é bom para os clubes que estão formando grandes profissionais. Chico Costa deixa claro que prefere qualidade ao invés de quantidade no campeonato. Para o ano, nós pretendemos já realizar competições seletivas nos bairros de Teresina para que cada bairro indique o seu campeão e aí depois saia nesse sentido da Copa Metropolitana o campeão dos bairros para a gente apontar um campeão da cidade de Teresina no futebol amador.